Vente 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Porco 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 Que loroso Que loroso Que loroso Que loroso Último 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 Que 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 Fora 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Boca 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 Vento 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 Dente Dente Por sorte Por sorte Porco 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 Que é fora. Fora. Fazer compras. Fazer compras. Boca. Boca. Vento. Vento. Calendário. 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 Gordura. 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 Endereço. 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 Chapéu. 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 Acontesir. 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 Paz 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 Usar 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 Irmão 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 Passeio 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 Postar 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 Calendário Calendário Gordura Gordura Endereço Endereço Chapéu 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 Acontecer 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 Paz Paz Algo Usar 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 Portar Osar Exato Irmão Irmão Passeio Peixe toro Poeste の Postar Salada 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 Março 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 Estúpido 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 Com 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 Sala 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 Ela 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 Oro 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 Doente 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 Caixa 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 Mau 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 Salada Salada Março Março Estúpido 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 Ela Ouro Ouro Doente Doente Caixa Caixa Mau Mau Mover 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 Cinzento 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 Rapidez 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 Nadar 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 Mesa 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 Enfermeira 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 Leão 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 Mundo 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 Senhor 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 Excelente 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 Mover Mover Cinzento Rapidez 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 Enfermeira Enfermeira Leão 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 Mundo 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 Senhor 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 Excelente 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 Plantar 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 Botão Prato 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 Outono 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 Impressão 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 Brilhante 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 Viagem 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 Reptits 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 Faz 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 Velho Velho Plantar 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 Botão Botão Prato 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 Outono 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 Impressão 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 Brilhante 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 Viagem 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 Repetir 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 Faz Faz Vermelho 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 Jovem 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 Notícia Inscre Notícia Notícia Faca 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 Campo 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 Tornar-se 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 Motor 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 Vaca 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 Relógio 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 Sorriso 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 Vermelho Vermelho Jovem Jovem Notícia Notícia Faca Faca Campo Campo Tornar-se 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 Motor 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 Vaca 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 Relógio Relógio Sorriso Sorriso Volta 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 Tampa 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 Problema 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 Messina 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 Terra 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 Qual 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 Estação 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Volta Volta Tampa Tampa Problema Problema Maçã Maçã Terra Terra Qual Qual Estação Estação Ver Ver Recioso Recioso O suficiente O suficiente O suficiente Acertar 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 Bicicleta 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 Comer Sultrar Caneta 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 Cedo 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 Esperança 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 Noite 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 Ocupado 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 Garrafa Acertar 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 Bicicleta Bicicleta Comer 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 CANETA CEDO CEDO ESPERANÇA NOITE NOITE OCUPADO GARRAFA 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 FLOR 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 Pedra 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 Olvum 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 Escrever 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 Polícia 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 Pópto 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 Prazer 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 Metade 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 Folha 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 Flor Flor Folha Frente 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 Pedro Pedro Tony Escrever Frente Escrever Polícia Polícia Pobre Pobre Prazer Prazer Metade Metade Folha Folha Plano 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 Portão 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 Macaco 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 Mandares Mandar 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 Lápis 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 Com 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 Acima 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 Por 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 Biblioteca 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 Escalar 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 Plano Plano Portão Portão Macaco Macaco Mandar Mandar Lápis Lápis Comum Comum Acima 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 Por Por Biblioteca Biblioteca Escalar Escalar Rápido 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 Fique 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 Surpresa 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 Cheveiro 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 Amarelo 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 Dó 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 Luta 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 Lugal 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 tubo cava 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 rápido fique fique surpresa surpresa chuveiro chuveiro amarelo amarelo dom dom luta luta legal legal tubo tubo cava cava clima 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 diversão 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 Terminar Amor 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 Apagador 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 Doces 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 Difícil 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 Seu 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 Excitar 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 Filho 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 Clima 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 Diversão Diversão Terminar Terminar Amor 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 Apagador 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 Doces 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 Difícil Difícil Seu Seu Excitar Excitar Filho Filho Placa 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 Em 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 Avião 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 Tratам Dos A Muitos 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 Modelo 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 De volta De volta De volta De volta Agora 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 Precisar 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 Primavera 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Placa Placa Em Em Avião Avião Muitos Muitos Modelo Modelo De volta De volta Agora Precisar Precisar Primavera Primavera Guarda-chuva 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 Doce 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 Greve 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 Nota 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 Leve 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 Restaurante Banco 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 Conjunto Conjunto Açúcar 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 E E Forte 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 Dos Dos Doce 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 RESTAURANTE RESTAURANTE BANCO BANCO CONJUNTO AÇUCAR Açúcar I I Forte Forte Rir 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 Calça 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 Lento 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 Ganhar 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 Saltar 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 Deslizar 1964 Deslizar Piscina 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 pão 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 esquerda 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 asa 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 rir rir calça calça lento lento ganhar ganhar saltar saltar deslizar 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 piscina piscina pão pão esquerda 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 haja haja pensar 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 falso 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 árvora 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 bolsa 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 isto 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 chuelho 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 joelho bolo 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 balanço 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 Velozes 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 Dança 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 Pensar Pensar Faço Faço Árvore Bolsa Bolsa Isto Isto Joelho Joelho Bolo 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 Balanço Balanço Velozes Velozes Dança 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 Ainda 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 Fácil 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 Mentaiga 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 Cúlcar 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 Visita 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 Semana 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 Vejo 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 Negrau 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 Pared 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 Ainda Ainda Fácil Fácil Pepele Pepele Manteiga Manteiga Colocar Colocar Visita Visita Semana Semana Vejo 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 Negrau Negrau Pared 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 Longe 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 Teto 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 Uma vez Longe 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 Vig Longe 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 Feliz Descubir Poder Manteiga PONTAPÉ 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 CARN 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 SUÉTER ÁGUA 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 OUVIR 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 CHEIO CHEIO MANGUEIRA 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 LONGE LONGE TETO 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 UMA VEZ UMA VEZ UMA VEZ PONTAPÉ PONTAPÉ CARN 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 SUÉTER 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 ÁGUA ÁGUA OUVIR 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 CHEIO 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 MANGUEIRA 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Uva 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 Cozinha 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 Exporte 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 Importam 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 Muito 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 De 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 Menina 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 Exposição 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 Borda 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 Depois de Depois de E vengeance Embora Quartam Exporte Export Importam Importam Muito Muito De De Menina Menina Exposição Exposição Borda Borda Arroz 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 Guerra 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 Introduzir 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 Virar Montanha 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 Cortina 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 Asa 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 Período de Férias Período de Férias Aprender 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 De Otros De Otros De Otros De Otros Erros Arroz Guerra 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 Introduzir 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 Virar 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 Montanha Montanha Cortina 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 Aprender De outros De outros Moeda 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 Tomates 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 Comida 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 Lábio 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 Vi Sze 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 Faktu Faktu FACTO FACTO CHAVE 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 LINDO 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 TESTE 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 MOEDA MOEDA TOMATS TOMATS COMIDA COMIDA LÁBIO LÁBIO PERDER-SE PERDER-SE CHÁ 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 FACTO 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 CHÁVE 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 LINDO LINDO TESTE 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 Começar 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 Espaço 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 Amiga 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 Ilha 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 Supermercado 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 Aldaia 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 Fogão 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 Vestir 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 Ampla Ampla Começar Começar Espaço Espaço Amiga Amiga Ilha Ilha Supermercado Supermercado Espalho 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 Aldeia Aldeia Fogão Fogão Vestir 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 Creme 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 Alde 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 Tocar Tocar Ombro 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 Círculo Círculo Para 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 Retorna 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 Abaixo 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 Pronto 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 Creme Creme Fresco Alto Alto Tocar Tocar Ombro Ombro Círculo Círculo Para Para Retorna Retorna Abaixo Abaixo Pronto Pronto Lavar 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 Foguete 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 Cibonete 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 Assento 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 Queijo Caixo 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 Gastar 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 Dormir 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Capitão 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 Equipe 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 Lavar Foguete 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 Cibonete Cibonete Assento 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 Queijo Queijo Gastar Gastar Dormir 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 Equipe Linha 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 Diário 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 Sapato 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 Cidade 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 Álbum 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 Urs 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 Seir Sair 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 Arqueriche 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 Eles 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 Sentar 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 Linha 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 Diário Diário Sapato Sapato Cidade Cidade Álbum Álbum Urso Urso Sair 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 Arqueriche 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 Sentar Posso 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 História 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 PAD 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 Trazer 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 Vela 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 Ovelha 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 Dedo 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 Cap Brasso 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 IC 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 E se E se Fraco 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 Posso História História Par Par Trazer Trazer Vela Ovelha 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 Dedo Dedo Braço Braço E se E se Fraco Fraco Cheiro 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 Oeste 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 Grupo 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 Desculpa 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 Clube Certo 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 Estranho 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 Livre 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 Pesado 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 Ler 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 Cheiro Cheiro Oeste Oeste Grupo Grupo Desculpa Desculpa Clube Clube Certo Certo Estranho Estranho Livre 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 Pesado 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 Ler 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 Chão 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 Mar 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 Mãe 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 Prata 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 Caminho 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 Cor 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 Porquê 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 Largo 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 Luva 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 Porquê? 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 Chão Chão Mar Mar Mãe Mãe Prata Prata Caminho Caminho Cor Cor Porquê? Porquê? Largo Largo Luva Luva Porquê? Porquê? Peixe 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 Colher 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 Naquela 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 Ponte 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 Você 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 Teroto 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 Experimentar 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 Rosa 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 Pessoas 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 Cruz Peixe Peixe Colher Colher Naquela Naquela Ponto Ponto Você Você Terouto Terouto Experimentar Experimentar Rosa Rosa Pessoas Pessoas Cruz Cruz Lua 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 Araya 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 Top 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 Pergunte 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 TIGELA 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 lembrar 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 balão 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 casa 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 tamanho 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 chantar 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 lua Lua Areia Areia Topo Topo Pergunte-se Pergunte-se Tijela Tijela Lembrar Lembrar Balão Balão Casa Casa Tamanho Tamanho Chantar Chantar Robô 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 Vai 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 Cabelo 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 Manter 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença, buraco, 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 camisa, camisa, camisa. Camisa, vidro, 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 sempre, sempre. Comprar, 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 comprar. Comprar, roubou, roubou. Vai, vai. Cabelo, cabelo, manter. Com licença, com licença, buraco, buraco, camisa. Camisa, vidro, vidro. Sempre, sempre. Comprar, comprar. Em breve, em breve, em breve, em breve. Piloto, piloto, piloto. Viaço, 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 viaço. Dólar 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 Templo 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 Amburgo 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 Colina 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Caso 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 Suco 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 Em breve Em breve Piloto Piloto Veado Veado Dólar Dólar Templo Templo Hamburger 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 Colina Colina Cópia de Corte Copia de Cos Caso 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 Suco Sueco Mercado Um mercado Um mercado Um mercado Ponte 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 Mil 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 Conhecer 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 Rocha 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 Bola 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 Alunce 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 Câmara 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 Ocultás 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 Scenari 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 Mercado Mercado Ponte Ponte Mil Mil Conhecer Conhecer Rocha Bola Bola Alunce Alunce Câmara Câmara Ocultar Ocultar Cenário Cenário Chegar 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 Batida 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 Noche 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 Ceia 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 Jardim 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 Oche Ante Ante Antes, antes, profundo, 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 Debaixo, 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 Machucar, 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 Rei, 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 Chegar, Chegar, Batida, Batida, Noz, Noz, Ceia, Ceia, Jardim, Jardim, Antes, Antes, Profundo, Profundo, Debaixo, 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 Machucar, Machucar, Rei, Rei, Serviço, 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 Vista, 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 Sor, Só Só Carro 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 Saia 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 Assim 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 Conhecer 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 Mão 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 Sino 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 Cantar Cantares Cantar Cantar Serviço Serviço Pista Pista Só Só Carro Saia Saia Assim Assim Conhecer Conhecer Mão Mão Sino Sino Cantar Cantar Ou 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 Senhora 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 Boa 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 Aguardes 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 Castanho 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 Brato Barato 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 Despertar 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 Pássaro 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 Entra Enter Entra Entra Dicionário 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 Senhora Senhora Boa Boa Aguarde Aguarde Castanho Castanho Barato Barato Despertar Despertar Pássaro Pássaro Entre Entre Dicionário Dicionário Sul 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 Perto 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 Suave 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 Pelo Pelo Cora Contando Pelo Consentido Cora Pelo Decido Chuvã Chuvã Cavalo 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 Tarde 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 Meteor 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 Dia 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 Sul Sul Perto Perto Suave Suave Melão Melão Caminhar Caminhar Chuva 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 Cavalo Cavalo Tarde Tarde Metvo 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 Dia Dia Aluna 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 Maya 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 Tia 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 Fruta 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 Batata Ile 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 Tempo 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 Olavo 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 Exemplo 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 Aluna Aluna Meia Meia Tia Tia Fruta Fruta Fumaça Fumaça Batata Batata Ile 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 Tempo Tempo Olavo 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 Exemplo 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 Boço 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 Bus Fuma Fuma Fum Fuma Fum Jogh Fum Café Café Quem 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 Mentira 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 Guax 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 Então 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 Filha 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 Toque 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 Frio 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 Boço Boço Filme Filme Café Café Quem Mentira Mentira Guás Guás Então Então Filha Filha Toque Toque Frio Frio Juntos 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 Escolher 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 Matavó 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 Madeira 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 Cobertura 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 Darf 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 Desenhar 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 Ontem 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 Primo 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 Gato 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 Juntos Juntos Escolher Escolher Meteor 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 Madeira Madeira Cobertura Cobertura Garfo Garfo Desenhar Desenhar Ontem Ontem Primo Primo Gato Gato Azul 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Escritório 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 Escritorio Mapa 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 Pin 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 Criança 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 Mesmo 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 Perdão 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Loco 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 Azul Azul Em linha Rita Em linha Rita Escritório Escritório Mapa 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 PIN PIN Criança Criança Mesmo Mesmo Perdão 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 Com fome Com fome Loco Louco Louco Genela 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 Morango 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 Encontrar 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 Mudança 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico FI 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 DEV 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 BRAVO 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 TIRO 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 JUST 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 GENELA 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 MORANGO MORANGO ENCONTRAR ENCONTRAR MUDANÇA 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 JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO DEV 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 Justo Justo Quer 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 Venha 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 Morrer 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 par par de praia osso 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 palavra 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 quando 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 refeição 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 quer quer venha venha morrer 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 leve leve par 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 de praia de praia osso osso par ihr vi par le tent le su Quando. Quando. Refeição. Refeição. Início. 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 Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Frequentemente. 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 Frequentemente Wanda 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 Cidade 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 Poucos 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 Crescer 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 País 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 Classe 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 Alongo 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 Início Início Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Frequentemente 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 Banda Wanda Wanda Cidade Wanda 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 Cresceres. País. País. Classe. Classe. Ao longo. Ao longo. Ótimo. 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 Violino. 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 Milhão. 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 Tozinho. 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 Limitar. 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 Apartamento. 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 Olho. 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 Trem. 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 Gelo. 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 Deixei. 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 Ótimo. Ótimo. Violino. Violino. Milhão. Milhão. Prózinho. Prózinho. Limitar. Limitar. Apartamento. Apartamento. Olho. 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 Trem. Trem. Gelo. Gelo. Deixei. Deixei. Esqueço. 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 Errado. 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 Fechar. 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 Pé. 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 Contagem. 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 Abrir. 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 Muito de. Muito de. Muito de. Muito de. Maio. 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 Baixo 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 Vê, está em Vê, está em Vê, está em Vê, está em Esqueço Esqueço Errado Errado Fechar Fechar Pé Contagem Contagem Abrir Abrir Muito de Muito de Meio Meio Baixo Baixo Vê, está em 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 festa festa dar 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 radio 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 quente 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 piquenique 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 Fogo Cor 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 Tio 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 Alta 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 Bandeira Bandeira Festa Festa Dar Dar Rádio Rádio Quente Quente Piquenique Piquenique Fogo Fogo Cor 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 Tio 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 Alta Alta Conduzir 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 Estar 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 Irmã 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 Todos 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 Idiota 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 Futebol 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 Bem-vinda 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 Sobre 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Conduzir Conduzir Estar Estar Irmã Irmã Minuto Minuto Todos Todos Idiota 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 Futebol Futebol Bem-vinda 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 Sobre 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 Por aí Por aí Oralha Uralha 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 Descansar 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 Olá 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 Lago 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 Lançar 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 Pausa Femoso 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 Queimar Queimar Pugaz 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 Livro Pugaz 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 Olá, 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 lago, lago, lançar, lançar, pausa, pausa. Famoso, famoso, queimar, queimar, pugás, pugás, livro, livro, nome, 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 nome. Quieto, 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 quieto. Fora, 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 fora. Novo, 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 novo. Preencher, preencher, preencher. Preencher, cão, 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 cão. Ceg, 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 ceg. Cofinho, 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 cofinho. Dizer, 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 dizer. Nome, 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 quieto, quieto, quieto. Fora, fora, fora. Fora, fora. Novo, novo, novo. Preencher, preencher. Cão, cão, cão. cegue, cegue, colfinho, colfinho, dizer, dizer, tambor, 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 aqui, 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 grande, 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 tinta, 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 pegue, 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 compreendo, 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 golpe, 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 sal, 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 óleo, 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 ó cama cama tambor tambor aqui aqui grande grande tinta tinta pega pega compreendo compreendo golpe golpe sal sal óleo óleo cama cama fita 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 maio 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 puxar 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 jorios 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 junz 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 pixta 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 Ensinar 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 Fita Fita Maio Maio Puxares Puxares Café da manhã Café da manhã Jogos Jogos Pegar Pegar Junte-se Junte-se Lista Lista Curso Curso Ensinar 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 Tipo 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 Arregua 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 Rico 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 Bonita 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 Encontro 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 Ponto 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 Pescoço 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 Aeroporto Aeroporto Conversa 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 Sesta Tipo Régua Rico Rico Bonita Bonita Encontro Encontro Ponto Ponto Pescoço Pescoço Aeroporto Aeroporto Conversa Conversa Cesta 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 Empurrar 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 Forma 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 Cansado 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 Part Part Parque 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 feliz canhão 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 seco 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 telefone 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 verde 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 vídeo 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 empurrar 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 forma forma cansado 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 parque parque feliz 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 caminhão caminhão seco seco telefone telefone verde 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 vídeo 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 mulher folha 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 esvaziar 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 Falar Construir 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 Presente 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Friado 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 Frango 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 Somente 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 Mulher 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 Folha Folha Esvaziar 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 Falar 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 Construir 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 Presente Presente Lidar Lidar com 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 Somente Bebe 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 Barulho 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 Bebida 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 Estrela 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 Lugaz 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 Deus 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 Porta 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 Longo 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 Gentil 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 Copo 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 Bebê 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 Banulho 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 Bebida 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 Estrela 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 LONGO LONGO GENTIL GENTIL COPUM COPUM CONTAR 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 CASAR 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 MOLHADO MOHADO 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 ANO 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 APRECIAR 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 ANEL 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 Carimbo 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 Pato 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 Rio 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 Tigre 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 Contar Contar Casar Casar Molhado Molhado Ano Ano Apreciar 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 Anel Anel Carimbo 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Pai 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 Navio 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 Pinho 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 Centro 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 Son 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 Rainha 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Centro Senorita Vapor 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 Esta noite Esta noite Pai Pai Navio Navio Pinho Pinho Centro Centro Som Som Rainha Rainha Para dentro Para dentro Senhorita Senhorita Vapor Vapor Fino 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 Viverão 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 Perna 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 Sombrio 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 Cartão 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 Dinheiro 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 Através 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 Banho 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 Estes Evo Estes Evo Estes 都是 Entire Entires Entires Entire Entires Socorro, socorro, fino, fino, verão, verão, perna, perna, sombrio, sombrio, cartão, cartão, dinheiro, dinheiro, através, através, banho, banho, avô, socorro, 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 corredor, 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 vem, 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 do, 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 aniversário, 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 leste, 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 esperar, 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 escola, 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 e. leste, em faz tal, para vingos, своих, 芒, Whichen, valor, , tchau, so, tchau, Tchau Tchau Urama 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 Corredor Corredor Vem Vem Do Do Aniversário Aniversário Leste Leste Esperar Esperar Escola Escola Manhã Manhã Tchau 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 Urama Urama Violão 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 Mate 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 Polvisão 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 Ar 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 táxi 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 choro 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 estude 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 gustar 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 com 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 mosca 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 violão violão mat 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 televisão televisão ar ar táxi 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 choro 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 gostar 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 como 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 mosca mosca dirigir 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 vinder vender 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 Obrigado 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Grosso 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 Passar 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 Discar 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 Grosso 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 Qualquer Qualquer Morto 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 Dirigir 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 VENDER 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 Obrigado 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Grosso Grosso Grosso. Passar. Passar. Discar. Discar. Cadeira. Cadeira. Qualquer. Qualquer. Morto. Morto. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Colocar. Consertar. 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 Corpo. Corpo. Corpo Corpo Novamente 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 Cuidado 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 Sentir 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 Onze 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 Também 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 Leite 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 Atrás 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Concertar Concertar Corpo 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 Novamente 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 Cuidado Cuidado Com Sentir 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 Onze Onze Também 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 Leite Leite Leite. Atrás. Atrás. Cabeça. 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 Trabalhos. 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 Inverno. 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 Até. 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 Bilhete. 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 Banco. 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 Goonpes Pret Pret Medicum Pintura 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 Cabeça Cabeça Trabalhos Trabalhos Inverno Inverno Até Até Bilhete Banco Banco Rompas 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 Preto 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 Médico Médico Pass 應該 A 應該 T록 Pintura 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 Canto, 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 sem, 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 nuvem. Nuvem Almoço Almoço Tempestade 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 Alto 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 Pressa 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 Seguro 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 Galinha 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 Baixa 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 Canto 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 Sem Sem Nuvem 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 Almoço Almoço Tempestade 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 Galinha, galinha, com sede, com sede, com sede, com sede, trabalhos, trabalhos. Trabalhos, trabalhos, dominaria, 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 gosto. Gosto, gosto, gosto. Caminhava, caminhava, caminhava. Homem, veja. 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 Nunca. 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 Próximo. 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 Era. Com sede. Com sede. Com sede. Gosto. 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 Caminhava, caminhava. Caminhava. Castillo. Homem. Veja. Veja. Nunca. Nunca. Próximo. Próximo. Era. Bastão. 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 Costumneiro. 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 Maravilha. 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 Acampamento. 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 Página. 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 PAGINA SONHO 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 EXERCÍCIO 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 ONE E ONE E ONE E ONE E LARANJA 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 TRISTE 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 BASTÃO 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 COSTUMEIRO 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 MARAVILHA MARAVILHA ACAMPAMENTO 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 PÁGINA 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 SONHO 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 EXERCÍCIO EXERCÍCIO BONÉ 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 LARANJA 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 TRISTE SONHO TRABITAN avuç SONHO GRAVATA KLAVATA GAMPAMENTO GRAVATA KLAVATA 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 Patim, patim, lição, 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 coração. Coração, 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 coração. Mas, 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 mas. Hora Família 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 Casaco 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 Fazenda 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 Prática 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 Patim Lição Lição Coração Coração Mas Mas Hora Hora Família Família Casaco Casaco Fazenda Fazenda Prática Prática A A A A A Loja 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 Computador 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 Transportar A rua A rua A rua Mês 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 Strave 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 Responda 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 Nariz 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 A A A Loja Loja Computador 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 Transportar 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 A rua A rua Mês Mês Estrada 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 Sopa 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 Responda 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 Nariz 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 Neve Perigoso 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 Registro 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 Escova 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 Amanhã 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 Peça 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 Carta 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 Deve 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 Cortar 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 Lá Lá Neve Neve Perigoso Perigoso Registro Registro Escova Escova Amanhã Peça 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 Carta Carta Deve 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 Cortar Cortar Música 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 Eu 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 Não 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 Tênis 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 Questão Igreja 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 Brinquedo 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 Viver 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 Do que Do que Do que Do que Brinquedo 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 Música Música Eu Eu Não Não Tênis Tênis Questão Questão Igreja Igreja Brinquedo Brinquedo Viver Viver Do que Do que Branco Branco Norte 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 Cozinhar 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 Vegetal 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 Sujo 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 Lavo 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 Gritar. Rosa. 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 Coisa. 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 Sim. 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 Selva. 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 Norte. Norte. Cozinhar. Cozinhar. Vegetal. Vegetal. Sujo. Sujo. Lavo. Lavo. Gritar. 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 Rosa. Rosa. Coisa. Coisa. Sim. Sim. Selva. Selva. Ônibus. 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 Desperdício. 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 Quadrado. 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 Interruptor. 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 Ónibus. 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 Ódiam. Ter. 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 Barco. 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 Pequeno. 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 Temporada. 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 Ônibus. Ônibus. Desperdício. 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 Quadrado. Quadrado. Interruptor. Interruptor. Hoje. Hoje. Ódiam. Ódiam. Ter. Ter. Barco. Barco. Pequeno. 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 Temporada. 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 Tchau, tchau